Cada vez a minha fé é provada Tu me dás a chance de crescer um pouco mais As montanhas e vales, desertos e mares Que atravessam e levam pra perto de Ti Minhas provações não são maiores que o meu Deus E não vão me impedir de caminhar Se diante de mim não se abrir o mar Deus vai me fazer andar por sobre as águas Rompendo em fé Minha vida se revestirá do Seu poder Rompendo em fé Uns a dia vão romper sobrenatural Vou lutar e vencer Vou plantar e correr A cada dia vão viver rompendo em fé Cada vez a minha fé é provada Tu me dás a chance de crescer um pouco mais Nas montanhas e mares Desertos e mares Que atravessam e levam pra perto de Ti Minhas provações não são maiores que o meu Deus E não vão me impedir de caminhar Se diante de mim não se abrir